Olá amigo, olá amiga, é desejo do meu coração que nós possamos começar esse dia na presença do Senhor e que nós possamos nos preparar para em breve nos encontrar com Ele. Mas você sabe quem foram as pessoas que também se prepararam a cada ano para se encontrar com Deus? O povo de Israel. E entre as festividades anuais praticadas pelo povo, a mais importante de todas as sete festas era o dia da expiação. Hoje ele é conhecido como Yom Kippur, entre os judeus. Esse dia era muito especial porque nele aconteciam três coisas. Primeiro, havia a purificação do santuário. Ao longo do ano, cada dia, os sacrifícios eram oferecidos para perdão dos pecados. Mas embora a pessoa fosse purificada, o santuário estava contaminado com o sangue dos animais que lá morriam. E desses sacrifícios, só era purificado no dia da expiação. Um segundo ponto que tornava essa festa especial é porque era uma obra de julgamento que entrava em cena. Esse dia era a única vez em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário e lá Deus decidia se cada israelita deveria ser perdoado ou não. E terceiro, porque era um dia de eliminação do pecado. Assim que o sumo sacerdote saía do santuário, ele pegava um bode chamado bode Azazel, colocava a mão sobre a cabeça desse bode, depositava simbolicamente os pecados do santuário e esse bode que representava Satanás era levado para o deserto e lá ele deveria morrer. Então, quando isso acontecia, esse bode que ia para o deserto e morria simbolizava um dia a prisão de Satanás e também sua morte. O povo se preparava para esse dia confessando todos os seus pecados, passando por momentos de arrependimento e quando o sumo sacerdote terminava toda a celebração e ele saía do santuário, significava que a graça de Deus os havia alcançado e coberto todos os pecados que eles haviam praticado ao longo daquele ano. Então, o povo se alegrava porque Deus os havia perdoado. Agora, por que Deus estabeleceu esta festa? O santuário e seus serviços foram a forma com que Deus encontrou para ensinar o povo de Israel o plano da salvação e que nós somos salvos exclusivamente através de Jesus. Eu queria ler um texto com você muito especial que fala a respeito disso. Jesus hoje é nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Ele está lá como nosso intercessor para expiar o nosso pecado. E toda vez que você confessa o seu pecado e pede pela graça, Jesus perdoa você. E nós, então, temos os nossos pecados apagados. E um dia, quando Jesus terminar o seu trabalho no santuário celestial e deixar o santuário, ele voltará à terra para buscar a todos nós. Esse dia será um grande dia de festa, o dia da volta de Cristo a essa terra. Mas eu queria chamar a sua atenção para um verso muito especial de 1 João, no capítulo 2, verso 1, completando essa ideia que nós acabamos de estudar agora, onde o apóstolo Abor escreveu, Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sim, assim como o povo de Israel tinha o sumo sacerdote, nós temos hoje Jesus no santuário celestial. E lá está Ele para perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna. Ao longo desse dia, não deixe de buscar por esse advogado e que ele possa abençoar ricamente você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela graça que emana da cruz e pela certeza que nós temos de perdão e vida eterna. Ao longo desse dia, seja o nosso advogado, intercida a nossa causa e nos prepare a cada instante para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.